E tá ligado que é Nebina Produção Vai na piroga, sua filha da puta Grita bem alto quem é que te pega Monta no palco a sereca Ela monta no palco a sereca Vai na piroga, sua filha da puta Grita bem alto quem é que te pega Grita bem alto quem é que te pega, te pega, te pega Esse combate que eu vou te falar Olha só quem saiu vencedor Foi meu peru que comeu, tá xereca E rapidinho ele canelou É o UFC da putaria Olha e escuta o que eu tô te dizendo Então vem que a buceta armada Que eu vou bater com meu pino lá dentro, moleque Beita pra tu ver Beita pra tu ver Meu peru e tua xereca Lutando pro UFC Beita pra tu ver Beita pra tu ver Meu peru e tua xereca Lutando pro UFC É combate caralho, pro UFC É combate caralho, pro UFC Vai na piroga, sua filha da puta Grita bem alto quem é que te pega Monta no palco a sereca Ela monta no palco a sereca Vai na piroga, sua filha da puta Grita bem alto quem é que te pega Grita bem alto quem é que te pega, te pega, te pega Vai na piroga, sua filha da puta Grita bem alto quem é que te pega Monta no palco a sereca Ela monta no palco a sereca Vai na piroga, sua filha da puta Grita bem alto quem é que te pega Grita bem alto quem é que te pega, te pega, te pega Esse combate que eu vou te falar Olha só quem saiu vencedor Foi meu peru que comeu da sereca E rapidinho ele canelou É o FC da putaria Olha e escuta o que eu tô te dizendo Então vem que a buceta armada Que eu vou bater com meu pino lá dentro, moleque Deita pra tu ver Deita pra tu ver Meu peru e tua sereca lutando O FC Deita pra tu ver Meu peru e tua sereca lutando O FC É combate caralho O FC É combate caralho O FC Eu tá de terra do Terno Na produção Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Lá do Terno 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 O que é isso?